O Zé, o que você tá fazendo aí, homem de Deus? Eu tô praticando a primeira trabalha, não. Praticando o quê, meu filho? Eu tô praticando a arte de não fazer nada, tá? É que eu vou ganhar uma bolada e o JF dá sorte. Vou tirar uma filha. E no domingo, dia 28 de junho, uma moto mais R$ 2.000,00 no primeiro sorteio, duas motos mais R$ 4.000,00 no segundo, um milímetro a zero quilômetro no terceiro sorteio e mais 10 prêmios de R$ 800,00 na rodada da sorte. JF da sorte! O seguro que dá prêmios toda semana pra você.